Oi, pessoal. Uma ótima performance. Foi exatamente como você planejou? Uma performance perfeita. Foi como você estava imaginando? Obrigado. Se nós esperávamos uma finalização, eu contava, na verdade, com duas possibilidades. A de finalizar no primeiro round odiou de a gente fazer três audos duros, mas eu contava com a possibilidade da finalização, com certeza, já que eu sou uma finalizadora. Então, a gente esperava. Isso é o que eu faço. Tivemos dois planos. Eu sei que vai ser uma rápida finalização, uma rápida subição, ou se ela defende bem, ela pode passar por três rounds e foi uma luta muito difícil. E, felizmente, o plan A funcionou. Ela está considerada como um bom grappler. Quando você saiu para o chão, como você se sentiu? Você se sentiu confidente que a submissão estava disponível para você? Muito rápido. Ela é uma menina que é conhecida por ser uma grappler de nível bom. Quando foi para o chão, como você se sentiu? Na verdade, eu fui trabalhando o chão de forma devagar, com pressão. Na verdade, a gente encontrou o caminho. A gente acabou encontrando o caminho. A Félice de Alminha é muito dura, mas acho que a gente fez a estratégia certa e acabou achando o caminho e a hora certa de finalizar. Eu estava metódico sobre isso. A Félice é um bom grappler, mas eu sei que se eu mantivei a minha pressão e continuei a trabalhar, um pouco por um pouco, eu poderia chegar na posição que eu precisava para conseguir o final. Uma última pergunta para mim. Normalmente, quando um campeonato ganha em mais de dois minutos, por uma pessoa que é bem conhecida pelos fãs, eles têm a oportunidade de chamar o seu golpe. Tem alguém em mente, ou um dia em mente, que você gostaria de entrar com? Normalmente, quando alguém tem uma vitória como a sua, em cima de um oponente que é conhecido e ranqueado e tudo mais, a pessoa tem a oportunidade de pedir a próxima luta. Você tem alguém em mente? Bem, na verdade, eu não tenho uma pessoa em mente, mas eu espero que... A Félice estava no ranking, era top 15, então eu espero que eu tenha uma menina ranqueada agora, uma top 10. Não há problema também se me deram a top 5. Enfim, não tenho ninguém específico, mas eu quero estar no ranking e quero estar lutando com as melhores, com certeza. Eu não tenho um oponente em mente específico, mas eu sei que eu quero acelerar os rancos, então esse é o meu objetivo agora, eu quero ter mais oponentes e continuar acelerando, e se eles me deram uma top 10, é ótimo, se eles me deram uma top 10, seria uma top 5, seria realmente legal, mas eu só quero acelerar os rancos e chegar até a cima. Graz. Obrigado. No mínimo, você esperou que isso seja a posição e você seja o número 15 depois dessa luta, correto? No mínimo, você deve estar esperando que vocês troquem de lugar, que você entre no número 15. Sim, sim, eu estou esperando. Eu espero. Sim, isso é o que nós estamos esperando, mas você nunca sabe, mas isso é o que nós estamos esperando. Falta um pouco sobre a preparação para isso, eu sei que com a pandemia, é muito, muito difícil para as pessoas ter um campo de treinamento normal. Foi isso um campo de treinamento para você? Com a pandemia e tudo mais, a gente sabe que todo mundo está tendo dificuldades ou está tendo que se adaptar, pelo menos, para a situação do treino. Você poder falar um pouquinho de como foi o seu campo? Sim, todos nós, a pandemia afetou a todos nós e a gente também teve que se adaptar. O meu campo foi feito entre mim, meu professor e mais duas pessoas. Eu moro com um atleta de MMA, então, eu tenho esse privilégio e aí a gente acabou chamando o meu professor de Muay Thai, que toma conta do meu Muay Thai, que é o João, e ele foi morar com a gente, enfim, todo mundo confinado e toda uma atenção até a gente chegar aqui com medo de testar positivo e etc. Então, nós tivemos muito cuidado durante a pandemia e houve sim uma atenção, mas que bom, nós tivemos um belo resultado hoje. e obrigado a galera que se sacrificou por mim. Eu só quero dizer obrigado a todos que se sacrificaram para me ajudar durante esse campo porque nós estávamos em quarentena juntos. Láquilmente, eu vivo com outro lutador, então, ela já estava lá. Nós trouxemos meu coach e meu Muay Thai, e nós estávamos todos vivendo na mesma casa. Nós não realmente não sejamos fora da casa, só ficamos lá em treinamento. E todos me ajudaram e, lúcilmente, nós tivemos um bom resultado disso. Eu pedi alguns dos outros brasileiros, desde o transfer de volta e volta e com a quarentena isso adora um desafio extra. Há alguma ideia de ficar nos Estados Unidos e treinar e tomar mais lutas aqui? Isso é uma possibilidade? perguntou para outros brasileiros também sobre essa situação toda de ter que viajar para cá, as dificuldades que estão acontecendo. Passa na tua cabeça a ideia de, de repente, ficar um pouquinho mais e treinar um pouquinho aqui e, de repente, pegar mais lutas? Bem, na verdade, eu queria ir para a ilha, quero ir para a ilha, se eu tenho a oportunidade de pedir algo. Então, Dana, me dá a oportunidade de ir para a ilha. Nós estamos voltando na próxima sexta-feira, na verdade, temos alguns compromissos no Brasil, mas eu estou disponível para lutar a qualquer momento. Enfim, não me machuquei, estou bem, estou bem. Você sabe, se eu puder pedir por algo, eu pedi a Dana para me colocar na ilha na próxima sexta-feira. Eu realmente gostaria. Eu estou bem, eu não me machuquei, eu estou bem para lutar na próxima semana, mas eu realmente gostaria de lutar na ilha na próxima. Nós temos que voltar de casa agora e cuidar de algumas coisas. Nós estamos aqui até o frio, mas depois disso temos que voltar. Espero que eu possa conseguir a chave na ilha na ilha na próxima vez. Por que Betch? Por que? Ela disse que ela gostaria de Betch na Fight Island. Por que Betch? Não, não Betch. Ela gostaria de lutar na ilha. Oh, ok. Eu achei que você menciona Betch. Eu estava pensando que é interessante. Ok. E finalmente, para mim, você tem such dominantes performances out aqui. Eu acho que a maioria dos fighters estaria felizes para ir em e em e em e em e em tempo. Há alguma pensão para... Mano, eu queria que uma luta fosse um pouco mais para mostrar um pouco mais da minha habilidade. você teve performances super dominantes aqui no UFC nas suas duas vitórias. Passa na sua cabeça a ideia de de repente prolongar um pouquinho, para ter a oportunidade de mostrar um pouco mais do teu jogo para o público? Sim, seria de prolongar o quê? A luta? A luta, fazer a luta. Ah, sim. Bem, eu acho que na próxima vez a gente pode prolongar um pouco mais. Eu tive um pequeno, um pequeno grande acidente nesse camp, né? Que eu acabei perdendo dois dentes durante o camp, então, eu não estava podendo me arriscar muito na trocação. E por isso, a luta também acabou tão rápido. Sim, na verdade, essa vez eu tento fazer o mais rápido possível, porque eu tive um pequeno acidente há alguns meses atrás, eu perdi os meus dentes e os veneiros, então, eu não queria pegar o pão na boca. Eles olham bem agora, eles ainda estão bem bons? Eu falo, eu estou com um cara boa assim, eles estão firmes. good. This is fine. Eles estão bem, estão bem, estão no lugar. They're in place, they're not solid, but they're in place. I just don't want to have to pay for them again. Congratulations. Thank you. Your only loss was a very close competitive fight with Carla Esparza. Is that something you want to run back? Is that something you want to rematch again soon? A sua única derrota foi para Carla Esparza numa luta que fica apertada até, não é? Te interessa essa revanche em algum momento? Eu acredito que sim, talvez não no momento, mas eu gostaria de lutar com a Carla mais adiante, sim, com certeza, com o tempo de treinamento mais adequado, porque a gente acabou pegando a luta 20 dias antes, lógico, a vitória é muito mérito da Carla, ela é um atleta excelente, um atleta muito inteligente, mas sim, mais adiante, eu gostaria de enfrentar a Carla em um tempo adequado de treinamento, sim. Mas não agora. eu não acho que é algo para agora porque ela é em um lugar diferente do que eu estou, mas eu realmente gostaria de ter uma chance de voltar e ter uma camp de treinamento para ela. A última vez, eu fiz a fight com 20 dias notice, então, as coisas são um pouco hecáticos para chegar para a fight, mas, após a ela, ela é um muito inteligente e muito bom para o que ela faz, e ela me der, mas, mas, talvez, quem sabe, nós podemos meet again da linha. E, as far as men ou mulheres, quem são suas inspirações para a fight? Quem você olha para? Eu realmente admiro a forma que eles lutam. Pensando tanto em homens como mulheres, que atletas que você se inspira, que você admira no MMA? Bem, há várias meninas na minha categoria mesmo que eu admiro um bocado, a exemplo da Elisem, é uma menina que eu admiro bastante, a Rosina Mayonas, a própria Jéssica, que é, inclusive, minha amiga, há muitas meninas admiráveis, Angela Rio também é uma menina que eu admiro bastante, enfim, tem muitas meninas admiráveis na minha categoria, muita gente para me inspirar. Honestamente, a divisão é tão abençoada, há tantos nomes admiráveis lá, você sabe, Weili é incrível, Rose é incrível, Jéssica, que acontece ser uma boa amiga de mim, ela é ótima também, você sabe, mesmo Angela Rio, eu realmente olho para a forma que ela luta, então, eu não preciso olhar fora da divisão para encontrar inspiração. Obrigado, uma, uma aqui, eu estou perguntando, muitas pessoas noticam seus cabelos, estão dizendo, você é parte da família da Ben Askren, com o Chase Hooper e o Sean O'Malley, eu estou perguntando se ela tem visto algum disso online. Perguntou se você viu que online, está rolando uma brincadeira que o Ben Askren tem os filhos dele, que tem o Chase Hooper e tem o Sean O'Malley, que são os dois meninos novos que estão aí. Perguntou se você acha que você vai fazer parte da família agora. É aceito, tá ok. Eu aceito, eu aceito, gosto dele. Eu realmente gosto dele, então, eu vou aceitar. Eu não me importo ser parte da família. É tudo isso, obrigado. Obrigado. Ok. Parabéns. 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 Parabéns.